E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui no Roblox e hoje aqui dançarina. Estamos aqui no mapa chamado Dodgeball. Esse mapa aqui, ele faz parte dos jogos de verão aqui do Roblox, tá? E ele tá sendo patrocinado aqui pela Disney, no filme Pete's Dragon. Tá todo mundo aqui, olha que bonitinho. Preto, vermelho, diga oi. Persson Ghost. Ah, o Persson tá sem microfone, ele tá dando oi lá no chat. Olha lá, que bonitinho. Tá, o Mr. André Wheeler também tá aqui. E o Skysen, que hoje ele se chama Emanuel. Olá. Muito prazer, Emanuel. É isso aí, galera. Então a gente vai jogar um pouquinho de Dodgeball, que no Brasil é conhecido como queimada simplesmente. É muito bacana. E eu espero que vocês curtam aí. E não se esqueçam de deixar aquele like maroto aí pra apoiar, ok? E quem quiser jogar, vou deixar o link na descrição, ok? Então bora lá, galera. Dodgeball. Bora lá, galera. Vamos queimar todo mundo agora. Se liga. E eu não paro de dançar, mano. Para. Porrada. Ai, cadê a bola? Ai, meu Deus. Boa bola. Ai, como que eu ia acertar com essa? A porra, ele veio uma que eu pergou aí toda a arena. Bom, pelo menos eu não tô perdendo vidinha ainda. Vamos ver. Opa, Dada, é que eu tô. Por quê? Eu atirei em você? Sim. Ô, galera. Eu não sou MVP, não, cara. Que absurdo o que aconteceu. Peguei. Eu não sei o que é MVP, então, cara. Deve ser... Sei lá. Ai, eu acertei um. Calma aí, Dada. O que será MVP? Quem sabe o que é MVP? Very important person, gamer, ou preto vermelho. Vai ter isso aí. Olha. Emanuel Soares. Knockout. Apareceu o knockout. Acho que me matou. A Drake me matou. Vem, cara. Deixa eu ver. Vou te matar na próxima. Vou pedir que nem te conheço. Deixa eu ver no... O Locrom. Acabou? Ah, não. Agora que tava bom? Ah, que triste. Vamos ver quando é que foi a pontuação aqui. The winner is... Ah. Ó. Ao contrário do que o Algos pensa, não é uma certificação, não se obtém o título de MVP fazendo provas. Os MVPs são escolhidos em minha comunidade usuários. São aqueles que mais se destacam no game. Ó lá. Dois kills, três hits e 21 throws. Eu dei cinco... Como assim, três hits e deu só dois kills? Como assim, robô kill ou a Drake? A Drake é robô kill. Bom, enquanto isso, sigo dançando. Olha o Thiaguinho. O Thiaguinho tá aqui. Vamos lá. Segunda partida, hein? É, segunda partida? Pelo amor de Deus. Olha o Vermelho invadindo. Olha aqui. Que safadinho. Aí ele veio... Ele veio me dar beijinho. Ops, tu me deu as porradas, cara. Não. Calma. Mais uma. Knockout não sei o que aí. Mr. André Wheeler. Deu o que? Deu knockout. Tem alguém me acertando. Nossa. Morreu. Bom que eu dei knockout, esse amor. Valeu, Drica. Obrigado por me bugar. Não, foi knockout. Acho que quando você morreu, então. Deve ser isso. 10 bilhões de balas. Vim, vim, vim. Pega o pão. Ai. Eu só faço... Pega, 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 pega. Ai. Ai, 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 ai. Me protege, me protege. Que eu tô com pouca vida. Pega qual time, Drica? Azul. Sério? Ah, eu sou quase o último do... Do minha arena. Nossa senhora, faleceu. Acertei. Matei. Ah, ah, ah. Meu Deus do céu, tá difícil pegar aquele povinho que tá lá no canto. Ah, eu sou eu, né? Depois que eu fiz o Google Chrome, eu fechei o Roblox. Ai, meu Deus. Que triste. Então, esse povinho do canto sou eu. Sai daí, povinho do canto. Ah, eu morri. Nossa, eu matei, Drica. Foi você? Foi. Ai, o povinho do canto faz respeito, ó. Ah, o... Olha lá. You were knocked out by Emanuel Soares. Tô perdendo aqui. Ah, e deu? Ah, a gente ganhou. Ratinho. Será que eu dou sorte de entrar no mesmo time da Drica? Torce, torce, torce. 2 kills, 5 hits e 19 throws. Eu fiz 4 kills, 3 hits e 29 essa coisa. Olha lá, eu tive o First Blood. Você foi o primeiro a dar kill em outro player. Era eu. Era eu. Era eu. A gente tem nem mais de descanso agora, a gente tem nem mais de descanso agora. Olha isso. Quem rala? Bom, bem que poderia... Gente, bem que poderia ter alguma coisa ganhando as partidas, né? Olha lá. Emanuel Soares, Persson Ghost, Drica contra Preto Vermelho. Thiaguinho, Mr. André Willer. Ai, socorro. A Drica tá... O Drica, o Drica nesse momento se encontra na arquibancada, deitado. Já levou um kill? Ai, levei uma bolada. Não, é que eu entrei agora, né? Rodrigo, faz uma tica. Drica, quando for tacar a bola, não pula. E a senhora ia me mandar. Tá, vamos tentar. E tipo, a bola pode ficar duas vezes no chão. Ai, caraca, eu tenho que aprender a desviar dessas bolas brancas, cara. É, elas que te atacam. É, eu sei. Ó, deu certo. Eu pulei e consegui pegar um, carinha. Ups. Nossa. Quero bola, 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 bola. Mandem bolas para mim. Eu mando bolas aqui. Bola. Peguei? Nossa, tá tudo de generosa. Eu peguei e morri. Ai, meu Deus. Que tenso, cara. Bom, enquanto isso, sigo aqui nas arquibancadas aqui, só de boinha. Só dançando. Amém. 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 Hai. Obrigado.